Pode ser assim, combinado? Então, tá bom. Vai lá, Luiz Felipe. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade concedida pela Câmara dos Deputados de estarmos aqui. E gostaria de falar, enfim, dos desafios da Constituição, perguntar a visão de vocês a respeito de um tema mais específico, que é a educação. Então, como é que vocês enxergam esses 35 anos, os avanços da Constituição e, sei lá, os 35 ou os 70 ou para frente, enfim, os anos que ainda estão por vir para a gente poder investir mais em educação? Eu posso falar, sim, particularmente de uma... Desculpa, eu posso falar de um fato particular, por exemplo. Eu passei no meu ensino médio por uma instituição pública de qualidade, que foi um colégio da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E, enfim, a minha trajetória está relacionada com o ensino público de qualidade. E, por exemplo, nesse campo, o que é que poderia ser, enfim, realizado ainda mais para a gente poder levar cada vez mais educação de qualidade a tantos brasileiros e brasileiras que necessitam? Obrigado. Minha formação, eu sou... Estou um pouco nervoso, desculpa. Minha formação, eu sou doutorando em filosofia da Unifesp e eu tenho o orgulho também de dizer que eu sou professor docente do Instituto Federal do Amazonas, uma forma de... Uma forma de devolver para a sociedade brasileira tudo o que foi investido na minha formação, na minha educação. Obrigado e desculpa aí o nervosismo. Sotaque inevitável de Recife. Exatamente, recifense. Vamos lá, comece o deputado Kim, começa? Ou, deputado... Bom, vamos lá. Ano passado, eu fui presidente da Comissão de Educação e foi o tema sobre o qual eu mais me debrucei. Um primeiro ponto que eu pegaria da sua fala é em relação sobre como investir mais. Eu não acho que o problema... E aí eu acho que é uma diferença fundamental que a gente deva ter com muitos dos partidos de esquerda. Não acho que o problema seja investir mais. Eu acho que o problema seja fazer a gestão do que a gente já investe. Eu tive recentemente em Singapura, em uma conferência dos países da ASEAN, do Sudeste Asiático. E todos os países que eram mais pobres e que tinham educação pior do que o Brasil. A gente está falando de Malásia, Indonésia, Vietnã, a própria Singapura. E todos esses países investiram primeiro na educação básica, que foi, inclusive, uma pergunta que foi feita em relação à infância. A nossa Constituição prioriza a infância, mas o nosso orçamento prioriza pessoas mais velhas, não prioriza quem está na primeira infância, principalmente dos 0 a 6 anos de idade. O que o professor Pedro Kizaya falou é verdade. A diferença de vocabulário de quem é bem alimentado de quem tem acesso a determinados brinquedos, de quem tem acesso a determinadas pessoas dos 0 aos 6 anos de idade, que é quando a maior parte, se eu não me engano, 85% do cérebro se forma, é brutal. E isso gera uma diferença cognitiva, de capacidade cognitiva, para o futuro, muitas vezes insanável. E qual que é, na minha avaliação, o grande erro do Brasil? Além de má gestão dos recursos, em todos os setores, do básico ao médio, primeiro, ao infantil, para mim, é o pior de todos. Por quê? Porque a gente não tem nem como avaliar. Não existe indicador de educação infantil. A gente não tem um indicador para dizer como está sendo a educação nas creches, como está sendo a educação dos 0 aos 6 anos de idade. A gente não tem indicador. A gente só tem indicador para o ensino fundamental, médio e superior. A gente tem o IDEB, a gente tem, em São Paulo, o IDESP, enfim. Mas nós não temos para a educação infantil, que é, na minha avaliação, o momento mais importante da educação. Porque, a partir dali, em tendo uma boa educação, boa alimentação, acesso a um amplo vocabulário até os 6, 7 anos de idade, a partir dali, ele tem uma capacidade de aprendizado que permite com que ele decida com muito mais facilidade os ramos do conhecimento que ele quer seguir. e a gente comete o erro gravíssimo de, há muito tempo, não estou falando de um governo ou dois governos, estou falando de 40 anos, comparando a gente com os países do Sudeste Asiático, de investir 3, 4 vezes no ensino superior do que a gente investe no ensino básico, quando deveria ser o contrário. Os países da OCDE investem proporcionalmente menos do PIB do que a gente investe, mas investem proporcionalmente na educação básica, muito mais do que investem na educação superior. Então, para mim, esse é um dos problemas fundamentais da nossa educação. Porque hoje nós temos mais analfabetismo, nós temos mais evasão escolar, nós temos mais dificuldade em ter mão de obra qualificada do que países que há 60 anos eram mais pobres e tinham índices de educação piores do que os nossos. porque nós não fizemos uma boa gestão da nossa educação e nós não investimos na educação básica. Isso é um diagnóstico geral, na minha avaliação do que aconteceu, somando as minhas considerações finais, que eu acho que vou fazer na mesma linha da sua pergunta também. Tem várias políticas públicas no Brasil e no mundo que funcionaram e que, na minha avaliação, deveriam ser repetidas por todos os municípios brasileiros, que são os grandes responsáveis pela educação básica. E os governos estaduais, que também têm unidades de educação... Perdão. Prefeituras de educação infantil e governos estaduais de educação básica. Ceará. Ceará é um exemplo de educação básica que funcionou. É um exemplo de, por exemplo, o ICMS Educacional, que é uma iniciativa do governo Ceará, já antiga, que o governo de São Paulo copiou há pouco tempo, é você, basicamente, dar mais recursos para as escolas que melhoram os seus índices de evasão e as suas notas. Quando, na realidade, no pacto federativo, a gente tem um incentivo contrário. No fundo de participação dos municípios e no fundo de participação dos estados, que são os repasses constitucionais obrigatórios para os entes subnacionais, a gente manda mais dinheiro quanto pior for a educação do Estado, quanto pior for a saúde do Estado. E essa política não funcionou. Essa política manteve todos esses estados mais pobres e mais miseráveis ainda dentre os estados mais pobres e mais miseráveis. E o Ceará, na educação básica, implementou ICMS Educacional. Pernambuco. Pernambuco é um bom exemplo de ensino médio. O Ceará já não é um bom exemplo de ensino médio. Pernambuco é implementação do ensino médio integral. Um dos de melhor... Eu, como você, tive acesso a um ensino médio público de qualidade e busco retribuir isso para a sociedade. E Pernambuco tem um bom exemplo de ensino médio público em regra, evidentemente que há exceções, de qualidade. E isso poderia ser copiado para outros estados. Agora, infelizmente, o que a gente vê de prática política mesmo no nosso país é uma descontinuidade de políticas públicas, ou seja, não interessa se a política do meu antecessor funcionou ou não funcionou. O que interessa é que é do meu antecessor. Então eu vou acabar com ela destruir e fingir que eu refundei a minha cidade, o meu estado, o meu país, a partir do meu governo. Isso eu acho que é uma das coisas mais nefastas que a gente tem hoje em ambos os espectros políticos e que a gente precisaria quebrar. E aí eu faço dessas as minhas palavras finais. Obrigado. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.